Céu Azul Nuvens claras, sol brilhante Meu canto é livre, a brisa, mar, o horizonte Água boa, terra fértil, vou plantar pra colher Água boa, terra fértil, vou plantar pra colher E lá o tempo passa e não se vê Lá naquele lugar Há rios, lagos, belos campos e o perfume das matas Passarinhos, construtores, castores e as cores das flores Liberdade o verde é vasto, isto anima um ser Qualquer ser, é o ar sem fantasia, é o prazer de viver Liberdade o verde é vasto, isto anima um ser Qualquer ser, é o ar sem fantasia, é o prazer de viver E lá o tempo passa e não se vê Lá naquele lugar O ar sem fantasia, é o ar sem fantasia, é o ar sem fantasia